Como é bom, meu amado e querido esposo, acordar ao seu lado e ficar observando o seu jeito de dormir, tranquilo, sou uma mulher de sorte, pois ao namorar você percebi quanto tinha coisas boas para mim, e hoje eu tenho você comigo. Não tenho que encontrar a quem oferecer, somente relatar o meu amor da felicidade da mais pura pessoa que conheço, não me cansarei de dizer o quanto amo você, a sua presença constante ao lado, aproveito para dizer que você é mais a pessoa importante da minha vida, que lhe devo muito, quem eu sou, como sou essa pessoa que merece o melhor de mim, obrigado pelos anos vividos, estamos conhecendo cada dia mais, crescendo em nome do amor, um sentimento que nos une, um com o outro, Receba o meu amor desse dia que é nosso, esse dia que quero parabenizar a você, pelo dia dos eternos apaixonados, pelos dias dos namorados, amo você querido, com todo o amor e carinho de sua esposa, para você João Marcelo.